Olá, tudo bem com você? Ficou sabendo que o YouTube vai aumentar a quantidade de tempo de vídeos nos shorts? Como assim, Thiago? O YouTube amplia vídeos para até 3 minutos e lança novos recursos. A partir do dia 15 de outubro, o YouTube vai aumentar a quantidade de tempo nos shorts. Eu vou falar o que eu acho sobre isso. Além disso, houve algum comentário por aí, dizendo que o YouTube vai também tirar esse número de visualização aqui. Ele vai substituir pela quantidade de comentários que a pessoa fez no canal. E aí, meu irmão, entra uma questão muito importante que as pessoas não estão percebendo, que eu já falei aqui, e que hoje eu vi um cara gravando um vídeo falando sobre. O YouTube quer que você posta mais vídeos ganhando cada vez menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque não faz sentido nenhum você aumentar a quantidade de tempo de um vídeo, de vídeo curto, sendo que o YouTube é uma plataforma de vídeo longo, na sua essência. Se você quer colocar um vídeo longo, você coloca aqui, não é isso? É ou não é? Se você quer colocar um vídeo maior, você cria um vídeo de conteúdo mesmo. Nada de conteúdo, de vídeo longo. Por quê? Porque paga mais. Além disso, quando você cria um vídeo longo, você tem um vídeo ali recebendo visualizações por muito mais tempo. Então, enquanto um short paga ali, sei lá, um dólar a cada 100 mil visualizações, você vai pegar num vídeo desse aqui, tá? Vamos lá. Um vídeo desse aqui de 1 minuto e 21 segundos. Olha a receita aqui desde o começo. Vamos dar uma olhada. Olha, eu ganhei 74 dólares com esse vídeo aqui, pô. Com um trabalho muito menor do que criação de shorts. Mas a desculpa que o YouTube tá dando é que as pessoas estão querendo mais tempo pra falar nos seus vídeos e não sei o quê, porque um minuto não é o suficiente e aí tem que acelerar o vídeo. Galera, o YouTube já é uma plataforma de vídeo longo, não faz sentido. Você quer falar mais? Você posta aqui que paga mais. Meu irmão, o que as pessoas fazem? Pegam vídeo shorts de 30 segundos, dão ali um trailerzinho do vídeo e chamam a pessoa pro vídeo completo, porque aqui paga mais. O biólogo Henrique faz isso, vários criadores fazem isso. Pelo amor de Deus! Mas pra ideia do YouTube é aumentar o tempo. Por quê? Aumentando o tempo, ele vai fazer como a plataforma rival já fez, que foi colocar 10 minutos aí de gravação. 9, 10 minutos de gravação de vídeo. Só que o YouTube, ele vai fazendo, ele vai soltando devagarzinho. Ele solta primeiro 3, aí daqui a algum tempo você vai ver o YouTube soltando 10 minutos. A gente vai aumentar pra 6. Agora a gente vai aumentar pra 9. Agora a gente vai coxar, fazer live. E aí o que vai acontecer? O YouTube comunidade, presta bem atenção nessa palavra, o YouTube comunidade vai se tornar o YouTube shorts. Então aquilo que a gente conhece como YouTube, esses vídeos longos aqui, vão ficar pro esquecimento. Entende o que eu tô falando pra você? Hoje eu vi um criador de conteúdo falando assim, o YouTube quer que você poste, posta mais e ganhe menos. O YouTube quer que você trabalhe muito e ganhe pouco. É isso que ele falou. E é o que tá aparecendo. Quando você cria shorts, você ganha centavos. Shorts é uma ferramenta legal? É, manhã também. É legalzinha. As pessoas colocam ali videozinhos e tal, sem nenhuma pretensão, porém ela não paga bem. Essa é a questão. Então, se você vai criar um vídeo de 3 minutos pro short, você tá criando um vídeo de graça. Eu costumo dizer, se você teve um trabalho na criação do seu vídeo, se pra criar o vídeo que você fez aí, você teve uma semana, pra ganhar um real nesse vídeo, vai lá na sua vizinha, no seu vizinho, e fala assim, ô vizinho, me presta um real aí, que você vai ganhar muito mais. Em menos tempo. Entendeu? Não dá pra você ficar mendigando criação de conteúdo pra ganhar um real. Entendeu? Então, entenda isso. Até mesmo, que o shorts também tem um outro problema. Você não pode colocar link lá no shorts. Não tem como você ganhar dinheiro com link, indicar um afiliado, pra pessoa clicar, não. Ela vai ter que ir lá em cima, no seu canal, bem aqui, e clicar. E o que que acontece? Além disso, o YouTube tá querendo tirar as visualizações aqui. Hoje eu vi um criador de conteúdo falando, ah, o YouTube vai tirar essas visualizações? Porque vai substituir por número de comentários, porque comentário é muito mais importante que visualização. É uma ova, meu irmão. É uma ova. Por quê? O Dani Pereira, copywriter, muitos anos de experiência, ele costuma dizer que os vídeos que ele ganha mais dinheiro, que ele vende mais curso, são os vídeos que não têm interação do público. E eu vou explicar o porquê que isso acontece agora pra você. É o seguinte, eu tenho esse microfone aqui. É o microfone da Samsung. Se eu for fazer um review desse, completo, mas tão completo, mas tão bom, que ao ponto de ninguém ter nenhuma dúvida, você pode ter certeza que ninguém vai comentar. Algumas pessoas vão comentar assim, ah, foi legal esse vídeo. Só. Agora, imagina um professor de português dando uma aula, e a aula dele foi tão clara, tão boa, que ninguém tem dúvida de nada. Não vai comentar, porra. As pessoas não têm tempo pra ficar comentando. Quando uma pessoa comenta, é porque ela tem uma dúvida. Isso eu tô falando de conteúdo sério. É que ela tem ali uma sugestão. Agora, presta bem atenção. Se eu for navegar no YouTube aqui, vamos lá, vamos entrar no YouTube aqui. Quais são os conteúdos que tem mais comentário? Vou falar aqui pra você. Conteúdos que tem mais comentário são de tretas. Se você for olhar aqui e achar um vídeo de treta, por exemplo, que aqui não tá, ó, de Anéas, de política, entendeu? De coisa assim. Aí sim, tem mais comentário. Isso não quer dizer que tenha mais engajamento. Quer dizer que a pessoa comentou lá porque não gostou do título, não gostou do tema, entendeu? Ou concorda muito com o tema, sabe? É assim que funciona. Apenas 1% no Instagram, isso é um dado que o Dani Pereira mesmo passou, apenas 1% das pessoas interagem no Instagram. A maioria apenas passam ali sem interagir, sem comentar nada. Olha só. A maioria mesmo. A grande maioria não comenta e não interage. Então, as visualizações, querendo ou não, é uma métrica muito mais forte de engajamento de entender o vídeo do que comentários. Só que, tem um detalhe. Por que o YouTube está tirando isso? Ele diz que é porque quer incentivar mais a comunidade. Não, meu irmão. Ele está tirando isso aqui porque está acontecendo algo que o YouTube está sofrendo com isso. O que é? Vamos lá. anunciantes estão preferindo essa plataforma aqui. Olha aí a notícia aqui. Anunciantes, tendência de publicidade. Aí vai. Pesquisa, detalha, o comportamento de usuários. e tal. Deixa eu ver. Não é bem isso aqui não. Anunciantes no TikTok. Você vai encontrar isso. Deixa eu só pesquisar aqui direitinho. Google vê o domínio do mercado de anúncios em buscas ameaçado por... Entendeu? Então, você vai vendo, cara, que os anunciantes estão querendo ir para lá. E quando a pessoa, o anunciante, vamos pensar como se eu fosse um anunciante. Ele vem aqui, entra em uma página e vê um canal, vê um clipe musical que antes pegava milhões de views, hoje pega bem menos. Ele olha assim, cara, só 14 views. Entendeu? Não desmerecendo nenhum aqui, tá? Eu tenho certeza que se fosse antigamente pegava muito mais. Certo? É um vídeo antigo. Vamos pegar um vídeo novo aqui. Você vai pegar vídeo novo? Nem mostra pra mim vídeo novo mais. Por quê? Porque os números de views dos vídeos novos, dos canais, são muito pequenos. Certo? Aqui, ó. O Wagner, do traje cômico, eu tenho certeza que nos dias mais do auge aí, ele pegava muito mais. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que o YouTube está perdendo anunciante, a rodo, e tá perdendo também usuários. Entendeu? Ah, tô tendo pouca views. Ah, por que seu conteúdo é isso? Ah, por que não? É porque o YouTube tem menos audiência. Se você pega o mesmo programa Danilo Gentili e coloca três da manhã, ele vai cair de ibope. Por quê? Porque ele é ruim? Ele é fraco? Não, porque o programa mudou de horário. O YouTube tá perdendo audiência porque a estratégia dele é o shorts e encheu, flodou os vídeos de anúncios. Entendeu? É cinco, seis anúncios pra você ver um vídeo câncer, Então tudo isso tá aí prejudicando os criadores de vídeo longo. E que dica que eu dou pra você que tá aí me ouvindo aí e ficou até o final do vídeo? Irmão, se for pra postar um vídeo short de três minutos, pelo amor de Deus, você não vira pra frente. Seja um cabeça dura. Se for pra criar um vídeo short de três minutos, faz um vídeo longo. Pega lá um pedacinho do vídeo, seu pequenininho, fala, veja completo no meu canal e não muda essa estratégia não. Entendeu? O professor biólogo Henrique faz isso. Continua com essa estratégia. Por que, Thiago? Continuar com essa estratégia? Porque senão daqui a um tempo o YouTube vai aumentar a quantidade de tempo pra nove minutos, dez minutos. Vai liberar live lá dentro. E aí quando todo mundo começar a criar esse tipo de conteúdo, ele vai cancelar essa aba aqui como já fez anteriormente em outros formatos. Você pode ter certeza que um dia isso aqui vai sair daqui. Eu já sei disso. Tá? Como que você sabe, Thiago? Eu conheço o comportamento das pessoas das redes sociais. Isso aqui vai sair. Vai chegar um dia que você não vai ganhar dinheiro com o AdSense. Você vai ganhar dinheiro com o Short. Se ganhar, se o Short pagar. Entendeu? Porque ele ganha dinheiro de graça com os bobos que você fica postando lá sem parar. Entendeu? Então, meu irmão, não vá colocar vídeo de três minutos no Short. Eu volto a repetir. Se você tem um trabalho de criar um vídeo, você demora aí o dia inteiro pra criar um vídeo e não ganhar... pra ganhar um centavo, cinco centavos de dólar, pelo amor de Deus, vai lá na sua vizinha e pede um real. Ah, Thiago, mas eu vejo você postando vídeo aí no seu canal e eu tenho poucas views. É, porque eu posto quando eu quero, do jeito que eu quero, quando tem tempo e da forma mais simplista possível, eu não faço nenhum esforço naquilo que não me dá resultado. Eu tô falando a verdade pra você. Você não pode colocar sua energia em uma ferramenta que vai te pagar centavos. Aqui em vídeos longos, você pode ainda indicar um produto, sabe? Falar de alguém. Olha só, a vantagem do vídeo longo, depois de anos ele ainda pega a visualização aqui, ele pega a visualização. Você acha que essas visualizações que estão aqui no meu canal são dos shorts que eu criei? Nenhum shorts, nenhum shorts aqui vai chegar a essa visualização aí. Nenhum, meu irmão. Essas visualizações vêm de vídeo antigo, vídeo longo que eu criei, você tá entendendo? Onde eu quero chegar? Então, cara, por mais que o short seja tentador, você criar shorts maior, só vai te atrapalhar, não vai ter resultado que você queria. Faz o seguinte, continua aí trabalhando nos vídeos longos, beleza? Ah, eu quero criar um shorts aqui. Cria por diversão. Cria nem pensando em dinheiro, não. Cria pra divulgar um produto seu, ou cria pra... O pior que divulgar um produto em shorts é complicado, que nem link pode colocar, né? Ah, não, vai lá e chama a pessoa pro seu canal principal e no seu canal principal você trabalha com mais detalhe, entendeu? Mas, Thiago, de onde que o YouTube tira essas ideias, essas atualizações? O que que acontece, meu irmão? Vou falar aqui. O YouTube quer ser uma recópia. A Record sempre tentou copiar a Globo e nunca conseguiu passar a Globo porque ela queria ser uma cópia da Globo. O YouTube quer ser uma cópia do TikTok. O que que acontece? Aí ele faz reunião lá, chama os queridinhos deles lá e você acha que o cara que ganhou uma passagem pra ir lá pra sede do YouTube vai criticar o YouTube? Vai ter coragem de falar o que pensa? Não, vai todo mundo concordar. Ah, é uma ótima ideia. Vamos aumentar a quantidade de tempo do short. É maravilhoso. E aí o YouTube vai pegar por base esses puxa-sacos e vai errar. É assim que tá acontecendo. Entendeu? Você acha que se o YouTube criasse o short separado não seria melhor? Seria, pô. Rapidão ele passaria o TikTok eu falo pra você. Ele seria diferente. Só que aqui ele tenta imitar. E esse é um grande problema. Tá? Então não cai nessa onda aí não. Beleza? Fui! E aí Obrigado.